Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Bem, isso aqui é a mesma brincadeira do nosso primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, você vai lá e assiste, tá? Aqui, ó, a gente vai... Dentro dessa caixa bem aqui, ó, tem o nome de todas as cores de cada balão que tem aqui. A gente vai colocar a mão aqui e vamos tirar um balão. E o balão que a gente tirar a cor aqui dentro, a gente vai ter que estourar sobre a nossa cabeça. Olha, são balões que estão cheios de alguma coisa dentro, tá bom? Então vamos começar e dessa vez quem vai começar de novo vai ser o Fernando. A gente vai começar de novo, gente. Ele tirou o vermelho, vem pra cá pra frente, pra gente estourar na sua cabeça. O vermelho tem o quê? Tem água? O vermelho? Não sei. A água tem terra. Fica bem aqui na frente. Olá, produção, agulha! Agora é a vez da Jennifer, tá? A sortuda, ela é sortuda. Ela pegou o diálogo na passada. O único bacana ela tirou. Deixa eu vestir. Deixa eu ver. A amarelo. Ela tirou o amarelo. Hello! Hello, vou precisar de uma toalha. Com licença. Hello, hello. Ei, hello, vai juntar o balão amaranjado aqui. Vou comer. Eu vou saber me molho agora, meu braço tá enxergado. Agora é a minha vez. Eu também vou molhar meu cabelo. Eu tirei o rosa. Vai alugar nenhum, meu Deus. Deu pra valer. Ai, meu Deus. Quem vai? Quem vai estourar ele aqui na minha cabeça, vai? Eu, 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 eu. Por favor, eu tenho. Segura e tu espoca. Vai. Por que tu não tira esse grão? Vai, vai. Vai. Agora eu vejo o Fernando de novo. Vai lá. Aqui, ó. A mão da Cátia. Tirou o... Ele tirou o amiquinho. Ele tirou o... Branco. Branco. Gente, o branco é pequenininho. Ele tá furado. Ele tá furado. Vem aqui, Fernando. Fica aqui. Ai, meu Deus. Credo, era leite. Vai. Vai pra lá agora. Ela é de nada. Ela é de nada. Não é eu? Verde. Não, não pode. Não pode. Vai trocar de novo, porque ela olhou, gente. Gente, e agora? O que que eu posso fazer? Corre. Peguei o... Verde, gente. Ela pegou esse daqui, ó. E esse daqui... Olha, gente, que ele tá... Ai, eu amei essa brincadeira. Vem mais pra frente. Tinta verde. Tá linda, mano. Tem o nariz bem embaixo. A gente tem tinta. Olha. Deixa eu ver. Tem tinta até na tua cabeça, doido. Ai, meu Deus. Eu peguei o laranjado, ó. O laranjado. Quem vai colocar... Eu, 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 eu. Por favor. Olha, gente. O laranjado é o que tem na mão. Ai, mais dois. Ela é muito sortuda. Vai para mim. O laranjado vai ser meu de novo, porque na vez passada ficou para o Fernando pegar o último. E a gente não deu tempo de completar outra coisa. Então, agora vai ser meu e o próximo vai ser da Jennifer, o último. É eu, é eu. Acho que eu estouro. O Fernando estoura. Ah, não. Então, ele segura e eu estouro. Não, então, tu segura e ele estoura. Gente, tá cheio de água. É o Fernando. Um baiarco enchar. Um peixe encharcado. Um baiarco encharcado. Um peixe encharcado. Um peixe encharcado. Nossa. Gente, é isso. Deixe seu like. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Esse é o Barraca da Encharcada. Para vocês receberem mais...